Me dá só um momento De deixar eu não posso És o meu equilíbrio Meu amor, sou sincero Eu errei e lamento Eu sei que não tive o tempo Baby, não sou perfeito Oh yeah, yeah Me dá uma chance pra te amar Choro que eu vou mudar Tuas lágrimas, vem, vou enxugar Eu te quero ver mais chorar Acredito no nosso amor Prometo que eu vou mudar minha flor Oh yeah, yeah lady E juntos vamos vencer Nunca amava Baby, nunca pude descer Amém 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 Junden Tem Muita Obrigado.